Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra todos vocês que me acompanham. Esse é um quadro novo que eu tô apresentando aqui no canal, já faz alguns meses que eu tô fazendo na verdade, que é eu reagindo e comentando com alguns termos técnicos, os atendimentos do Dr. Pool, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da playlist pra vocês assistirem os outros episódios que eu fiz. Fiz uma playlist porque muita gente se interessa por esse assunto e é bem interessante porque dessa forma eu explico pra vocês um pouco mais, com os meus termos, a respeito do atendimento que ele faz. E no atendimento de hoje a gente vai ver um cão que tem uma doença de pele muito comum nos animais, só que vocês só vão saber essa doença no final do vídeo. Então fiquem comigo até o final do vídeo, deem um like aqui embaixo, por favor, se inscrevam no canal também que é muito importante. Esse vídeo é totalmente gratuito, então a única coisa que eu peço pra vocês é o like, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, já manda pros teus colegas, manda pros teus amigos. Eu não sei se tu é médico veterinário, se tu é estudante de veterinária, ou até mesmo é um tutor que tá aqui por curioso. Então vamos pro assunto do vídeo que vai ser bem interessante e bem bacana, tá? Viram só pessoal, a Daisy, que é essa cachorrinha, ela tem o que a gente chama de heterocromia, que são as duas, que são os dois olhos com cores diferentes. Não sei se vocês têm algum cão assim, já atenderam um paciente assim, mas é uma coisa linda demais. E não é nada patológico, é simplesmente uma mutação genética, né, que aconteceu. Esse cão aqui eu acho que é da raça Corgi, se eu não me engano. Tô até um pouco, mudando um pouco de assunto, gente. Fui no sítio dos meus pais esse final de semana, tomei um torrão, vocês não têm ideia. Tomei um torrão, não aparenta tanto aqui pela câmera, mas meu Deus do céu. Hoje corri também no sol, tomei um torrãozinho, mas enfim, só um adendo. Eu adoro correr, adoro fazer academia. Galera que me acompanha lá no Instagram sabe, né, que além da medicina veterinária, a corrida e a academia faz parte da minha rotina. Não sei se vocês me conhecem pelo Instagram, né, ou vieram aqui pelo YouTube. Já me conta aqui nos comentários se tu me conhece no Instagram. E se tu não conhece, vai lá que é veterinário da cidade, meu perfil. Agora vamos voltar pro vídeo. Ó, não é uma doença. Ela tinha um monte de escabos na sua boca e ela ainda tem alguns. Eu não sabia por que eles estavam lá. Brinha-a lá. Eu vim para ver o Dr. Paul com Daisy, minha pequena Corgi. Daisy é de cerca de 5 meses. Ela tinha um monte de escabos na sua boca e também teve um cão. E viram só a importância de uma anamnese bem feita, né. A doutora veio com todas as informações. O paciente está com umas crostas nas costas, deve estar se coçando também. E tem, ó, o Dr. Paul falando ali, ó. É uma infecção fúngica. Parece quase que uma infecção. Ela foi infestida com fúrgias quando eu fiz. Isso é o que causou. Infecção de fúrgias. Viram só, gente. Vai até faltar um pouco o vídeo. Vou pausar bem no momento que ele fala. Olha só, olha só. Galera, extremamente comum. Infecção de pele causada por fúrgias. Nesse vídeo aqui, eu não quero que vocês julguem o Dr. Paul por não usar luvas, ou por não usar isso, não usar aquilo. Esse vídeo é mais para instruir vocês. Mas uma coisa importantíssima é o exame físico completo. Ele está examinando o paciente, fazendo a palpação, tirando a temperatura agora aqui do lado. E essa infecção de pele causada por fúrgias, galera, é importantíssimo vocês conhecerem, tá? Porque olha só. A gente tem um material aqui. Esse aqui é o nosso guia de sedação, mas a gente tem um material que é esse aqui. Que é o Guia Prático de Dermatologia. Te ensina a tratar e a diagnosticar todas as doenças de pele de cães e gatos. E além delas, a famosa DAP, que é a Dermatite Alérgica a Picadas de Pulga, que é a doença que o Dr. Paul está atendendo nesse caso, que está atendendo nesse episódio. Olha só, uma doença comum em cães e gatos sensíveis a proteínas e alérgenos da saliva das pulgas. Está só explicando um pouco mais para vocês. E esse guia aqui vai estar disponível para vocês no primeiro comentário e no link da descrição, tá? Só para caso vocês queiram conhecer esse material, te ensina tudo de dermatologia. Tu quer seguir na área, tu que gosta da área. Lembrando que os atendimentos de pele, os atendimentos dermatológicos, são os mais comuns na clínica de pequenos animais, tá? Então depois, clica aqui no link da descrição e conhece esse material que é top demais. Vamos voltar para o vídeo. Por favor. Eu também tenho o vídeo do seu cão que ela faz, que ela faz. Ela faz isso meio que frequentemente. Oh, é o primeiro sneeze. Um pouco de respiratório. É um problema de respiratório infecção. Muitas vezes o primeiro sneeze vem por causa de um ambiente seco. Então, ela começa a se sorrir e se sorrir e se sorrir e se sorrir. As pessoas fazem a mesma coisa. Você tem um humidificador na casa? Sim, eu tenho um pequeno. Porque a humidificação na casa tem muito a ver com isso. Porque ela é tão curta como um cão. Ela é tão curta para o chão, mas tudo é seco. Ok. Ela tem um trato seco e é isso que ela tem. Ok. E aí, isso perda. Viram só, além da infecção causada pela saliva da pulga, a da AP, que a gente chama, que eu acabei de mostrar para vocês, esse paciente está com espio reverso. Viram só, com ar muito seco, garganta seca, o paciente faz aquele sinal clínico, aquela tosse meio que se engasgando. Não deu para ver muito bem no vídeo ali, mas é isso. Está muito comum também na rotina de adentimentos. Lembrando que também no nosso guia tem a dose desses medicamentos, a concentração deles todos, o princípio ativo, a explicação da doença. É importantíssimo vocês saberem disso. Não adianta só aplicar esses medicamentos que o Dr. Poo está falando. Se você não sabe a dose, a via, o Dr. Poo muito experiente, pegou a seringa ali. Pegou a seringa, pegou a agulha, já administrou, o paciente nem se mexeu, nem está com focinheira também. Viram só a experiência de um profissional que está acostumado a aplicar injeções e atender pacientes. É isso aí. Então tá gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi o caso de hoje, o caso clínico de hoje, a reação do atendimento do Dr. Poo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta nos comentários aqui se você gostou ou não gostou, quer fazer um elogio, quer fazer um comentário. Lembrando que a playlist com todos os episódios que eu estou comentando está aqui embaixo também, como também o link de todos os meus materiais, que são vários. Eu vou até mostrar um pouco para vocês aqui de novo. A gente tem uma comunidade no Telegram de discussão de casos clínicos, nossos guias todos de dermatologia, sedação, a nossa calculadora inteligente também que faz todos os cálculos para ti, enfim, todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso gente, tamo junto e nos vemos aí nos próximos vídeos, próximos episódios.